Bom dia, apresento hoje então uma cédula do Farmers Bank, Banco dos Agricultores, né? Aqui estão as letras da China, aqui o presidente da China, as letras chinesas, aqui a numeração de segurança, aqui então o Farmers Bank, está ali, aqui está escrito Farmers Bank of China. É um yuan, o valor dessa cédula, yuan e yuan, e yuan é a moeda corrente lá na China nessa época, uma cédula de 41, está aí uma cédula da China, do Farmers Bank. Espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus.